Na sessão plenária desta quinta-feira, o deputado Gustavo Neiva do PSB repercutiu a matéria de um portal da capital Piauí que tratava de alunos que foram assaltados ao sair da escola. O deputado criticou a falta de segurança pública no Estado. O deputado Coronel Carlos Augusto do MDB criticou a falta de estrutura nas estradas da zona rural de Teresina e falou também da segurança pública, especialmente dos avanços nos últimos anos da estrutura da Polícia Militar do Piauí. O deputado também destacou uma falta de uma política nacional de segurança pública eficaz e citou a extinção do Ministério da Segurança como um dos problemas. Já o deputado Evaldo Gomes repercutiu a atual situação econômica e social que o país está passando. citou o preço dos combustíveis que estão elevados e mostrou sua preocupação com os motoristas de aplicativo que estão sendo muito afetados. Durante sua fala, citou alternativas que esses profissionais estão buscando como uma formação de uma cooperativa na capital piauiense. Já o deputado João de Deus do Partido dos Trabalhadores falou de investimentos na área de educação pelo governo estadual. Você vê as escolas, o padrão que nós estamos tendo a partir dos investimentos que estão acontecendo é um padrão de primeiro mundo. Eu estive agora na escola Joaquim Nonato, no Parque Piauí, estive na escola São Paulo, que inclusive eu tive a felicidade de começar como professor na escola São Paulo, no Parque Piauí, só três meses atrás, na inauguração agora dessa escola, com o governador Wellington Dias, e uma escola de padrão assim, excepcional, coisa que não existia há 20, 30 anos atrás. Praticamente nenhuma escola, recebendo climatização, para quem não sabe, o ar-condicionado, para dar um clima tranquilo, que garanta as condições para que os alunos possam se concentrar e desenvolver os seus raciocínios. Bibliotecas, sala de laboratórios, com laboratório, sala de música, é uma coisa fantástica, com todos os equipamentos, para que os alunos possam também, aqueles que têm o dom, poder também ter essa experiência. Quadras de esporte, todas as escolas estão recebendo quadras de esporte. No grande expediente, o deputado João de Deus criticou a política de preços adotadas pela Petrobras. Não poderia deixar de fazer esse meu protesto, tá certo? Porque a coletividade, hoje, é o tema que está sendo discutido em toda esquina, nas ruas, as pessoas apavoradas com o nível que chegou o preço do combustível no Brasil. Em decorrência desse preço, obviamente, nós vamos ter um disparo, vamos dizer assim, dos preços dos outros produtos. Carne, arroz, alimento, de um modo geral, como todos os outros produtos de higiene, etc. Então, nós não podemos admitir que uma empresa nacional como a Petrobras, que vem sendo privatizada, abrindo mão de sua tarefa de refinar o óleo aqui mesmo no Brasil, podendo vender em real, portanto, sem ser dolarizado e, com isso, um preço melhor para todo mundo. Entendemos que a Petrobras é um patrimônio do povo brasileiro, portanto, ela tem que pensar, em primeiro lugar, no povo brasileiro e não nos acionistas, que, muitas vezes, não sabe nem onde é que fica o Brasil.